O que é isso? Palito! Palito? Pra quê? E chocolate! Pra quê? O que é isso aí que a gente comprou? Um palito! É pra quê? Pra festa do papai? É pro dia dos pais? O que que tem aí? Iago, o que que tem aí? Mostra aí pra gente Ó gente, a gente tá organizando O café do dia dos pais Especial do dia dos pais, né Iago? A gente fez uns desenhos Escrevi o dia dos pais, a gente vai arrumar aqui Mostra pra mim, mostra Isso é o quê? Bolacha! Bolacha! A gente vai colocar bolacha na mesa O que mais? Não, não abre Palitinho Palitinho Pão Pão O que mais? Que tem aqui Queijo Queijo Uma rosquinha gigante Uma rosquinha gigante E orgute E orgute Banana Banana E um bombom E um bombom E bolacha E bolacha, né Nalu? Então vamos arrumar? Sim! Partiu arrumar? Sim! Então bora! Nalu tá arrumando aqui as bolachinhas E o Iago tá arrumando ali os palitinhos Ó Aí a gente separou umas fotos aqui Eu vou pegar esse copo de lente do Thiago E vou colocar café também Pra ele Esse copo aqui É, esse copo ali ó gente Que é um copo de lente Que tá parecendo negócio de câmera É, porque pra quem não sabe ele é fotógrafo Vou até confundir Então a gente colocou umas fotos nossas aqui ó E aí a gente vai arrumar a mesa Tamo montando já Porque já são 3 horas 3 e 15 E ele chega a 4 horas Acabou amor? Mostra pro pessoal se ficou bonito Seu biscoito Ai que lindo Tá lindo Tá ficando bom a nossa mesa, hein? Quer dizer, tá tudo bagunçado ainda, né Nalu? Enrola bonitinho Bom gente, assim ficou nossa mesinha Especial dia dos pais Com algumas fotos aqui Um bombonzinho ali pra ele Eu tô filmando bem de pertinho Porque a minha câmera tá com problema no foco Quando eu afasto um pouco Ela não foca direito Mas aqui tem queijo Tem banana Neston Colocamos uma rosquinha Biscoitinho Que vocês viram aí Ana Luiz e o Iago arrumando Então a gente colocou tudo bonitinho aqui pra ele Eu acho que ele vai adorar E a única coisa que falta agora é o café e o leite Eu vou deixar pra fazer daqui a pouquinho Que ele tá chegando E aí eu vou tentar gravar pra vocês Não sei se eu vou conseguir gravar na hora que ele chegar Porque a gente vai se esconder pra fazer uma surpresa aqui Bom gente, então é isso Assim ficou a nossa mesinha aqui de café da tarde Hoje é dia dos pais Quem tem seus pais aproveitem Abraça e beije Eu infelizmente não tenho mais meu pai Mas eu fico muito feliz Que a Ana Lu tem o pai dela O Iago tem o pai dele E a gente vai curtir aqui Nosso domingo de dia dos pais Eu espero que vocês tenham gostado também Tá bom? Então é isso gente Aproveitem a vida ao lado do seu pai Vocês que tem Que tem a oportunidade de dar um abraço De dar um beijo De dar carinho Aproveitem porque a vida é muito curta Mas eu tenho certeza que meu paizinho lá do céu Tá olhando pra mim agora Pra mim e pra minha irmã E ele sabe da nossa saudade E ele sabe que a gente ama Ele eternamente virou anjo na nossa vida Então é isso gente Um beijo E tchau, tchau Tchau